Se algum rolê deu merda, certeza que eu tô envolvido Meu primeiro nome é Caleb, com sobrenome perigo Esse cabaço do meu lado, tá ajudando nas paradas Meu nome é Noah E é só isso, é um cara de poucas palavras Segura o bicho aí rapidão, segura Deixa eu explicar como é que funciona o poder nesse mundo Se você perde alguém que ama, adivinha? Os desejos de quem se foi agora e seu corpo caminha Meu irmão achava que ninguém me entendia o resultado Agora toda vez que me drogo geral vai ficar chapado Eu perdi quem eu amava, eu tentei tirar minha vida Só que essa maldita arma sempre me dá uma saída Eu me sinto morto por dentro, será que consegue entender? Quero um motivo pra estar vivo, graças Ou pra viver Mas se fuder, os caras vão aparecer Deixa eu só fumar um beck, já que eu vou mesmo morrer Caleb, que fumaça é só? Porque o beck já não tá aqui É meio gay eu dizer isso ajoelhado, mas eu engolei A minha cabeça tá premia, eu tô ficando preocupado É que o clima deu esfriada, tá chovendo, mas cenário Mas se você acha que consegue me matar a qualquer hora É porque nunca me viu quando eu tô cheiradão de coca Ah, você tinha dito, né? Que ia matar qualquer um, quando e onde quiser Né? Se eu não desejo dos outros, então agora adivinha Eu vou pisar no seu sonho, suas vontades e suas... Vem brigar, vem brigar, mas vem sem bazuca, pô Vem brigar, vem brigar, mas vem sem bazuca, pô Ora, caralho, canta também Mas vem sem bazuca, pô Quem que canta com deboche? Não entendi Alguém me achou Se essa maldita eu também batou, batou Perda pro nó e pro cabaçou, batou Finaliza, sente a brisa Deixa eu falar o que tá pensando Eu só, só quero me matar Não! Me ajuda a achar um sentido e eu te ajudo a não morrer O que acha do acordo? Se eu acho que pode ser Então só me fala o que sente Esse vazio me deprime Me dá um motivo pra viver porque eu não sei do que Papo de vigia Te levei no cabaré, mas não funciona não A mina que se dá prazer saiu com depressão Ela falou pra eu encontrar alguém que eu amo Mas que desgraça, eu já falei que isso é papo de vigião Então, organização Quer matar o cara que me bota em premiação Sem o nome, a missão tá fora de questão Significa que eu vou junto Exatamente, vamo matar esse cu São, são Me botar num carro foda e mexe no sazão de rua Quando der merda, se chama Kaleb Sem rap, não erra uma Bota gatilhos de um porquê Ou mais excede depressivo Eu não faria que essas músicas foram feitas pra gente Kaleb Tô sendo seguido Porra, quando eu to meu cenário Eu acho que agora eu tô fodido Foga, peda no volante Deixa que eu adiro, tira, tira Os cara tão de bazuca, puta merda, mano Pra que tudo isso? É que tu vale muita grana Eu sei disso, é esquisito Vamos, não sei, para, tá me ouvindo Que bosta, eu tô secado Vou ter que usar aquela merda Faz tempo, faz tempo que eu não erro o tiro Não posso falar qual a droga, mas eu sou aquela que enxerga Eu tô pronto pra matar O governo gostou do efeito da brisa Eu tô usando risada Porque sua cara tá bem derretida, tira Quando a onda bater vai ter que prender a surfar Quando a onda bater vai ter que prender a surfar Quando a onda desce o tiro Vai ter a munição acabar Geralmente dois caras não podem dar conta de cem A não ser que seja um ninja, um bezerro, um superman Querem saber a explicação pra nós termos ganhado deles? É que drogas e munição nos deixam foda pra cacete Vem brigar, vem brigar, mas vem sem bazuca, pô Vem brigar, vem brigar, mas vem sem bazuca, pô Ora, carai, canta também Mas vem sem bazuca, pô Quem que canta com deboche? Não entendi Alguém me enxerga Cê só mandou o voto, eu também batou, batou Vai perder pro nó e pro cá, batou, batou Finaliza, fecha a brisa É só falar o que tá pensando Eu só, só quero me matar Tchau 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 Tchau